Senhor Presidente, eu fiz questão de vir aqui até para poder colaborar com vocês. Eu tenho aqui apenas para colaborar com o relato do meu parente Góes, que nós tentamos intervir, nós tentamos salvar pessoas. Eu direi que desde 1500, quando os desbravadores aqui chegaram, eles trouxeram consigo algo que nós não tínhamos, ciência e tecnologia. O que trouxe os desbravadores aqui em 1500 foi a ciência, foi a navegação, foi uma bússola. E eles traziam consigo uma tecnologia chamada pólvora, arma de fogo. 500 anos se passaram, nós estamos sem barco e não podemos sequer ter uma arma para nos defender. Nada mudou. Mas por que essa política de segregação? Um povo que dominava a ciência e a tecnologia nos subjugou, nos tornou escravos. Tantos foram aniquilados, tantos morreram. Outros se tornaram escravos, se suicidaram e outros foram isolados. Quem lucra com a segregação? Quem lucra com o isolamento? Não somos nós. Vejam todos vocês aqui, tomam banho de água quente, bebem água gelada, têm a oportunidade de pedir comida por iFood. Nós não. Ah, sim, porque somos indígenas, então nós fomos condenados a viver em 1500 como pessoas que não dominam a ciência e a tecnologia para que, hoje, com essa sociedade aqui vivente, que domina toda a ciência, inclusive a nuclear, possa continuar nos dominando. Eu não tenho no meu coração nenhuma raiva de ninguém, porque vocês não têm culpa. Vocês não têm culpa. Você, por acaso, pode ser descendente de espanhol ou descendente de português, inclusive de indígenas, mas você não tem culpa pelo que fizeram conosco em 1500, em 1900, em 1948. Não foi você quem mandou, você não estava lá. Mas nós precisamos reparar todo um processo de subjugo de escravidão e isolamento. Porque eu sou indígena, eu não posso ser tão boa quanto vocês, porque o Beto Góes é indígena, por acaso ele vai ter que ser reduzido a uma pessoa que não pode abrir a boca por ele mesmo, a não ser que ele seja ordenado por alguém para que ele fale? Ou será que eu tenho o direito de tirar dele a liberdade de não gostar de mim? Será que eu tenho que tirar dele o direito de olhar para mim e não me reconhecer? O mais importante é que eu me reconheça. Todos nós aqui temos sangue de índio. Muitos aqui têm sangue dos colonizadores, dos desbravadores. Mas a culpa não é sua. Isso não te faz um bandido. O caralho com o homem branco não é um bandido. Nós também não somos. Agora, sempre ficará a pergunta, quem lucra com isso? Quanto mais miseráveis, isolados, subjugados estiverem os povos indígenas brasileiros, mais investimento, organizações não governamentais continuarão ganhando. Para quê? Para que digam que defendem esses povos. Mas nada mudou. Porque desde 1500 continuamos sem barco e sem pólvora. Continuamos lutando por saúde, continuamos lutando por educação, assim como a sua sociedade. Mas vocês vivem num século temporal, num período temporal tecnológico diferente. Vocês têm internet? Vocês têm acesso ao SAMU? Vocês têm acesso à medicina nuclear? Vocês têm acesso à cintilografia? Não existe isso dentro da floresta. Se, porventura, um filho seu, senadores, viesse a se perder no mato, o que vocês fariam? Chamariam o corpo de bombeiros? Chamariam a sociedade, a defesa civil? Colocariam helicópteros? chamariam as forças armadas? Porque você vai defender quem você ama? E se, porventura, você encontrasse esse filho seu ferido, machucado, com fome e emagrecido, o que você faria? Você o levaria para os melhores hospitais? E mesmo se você não tivesse dinheiro, você faria vaquinha? Você daria a ele o melhor? Você daria a ele a melhor escola? Então, por que vocês nos esqueceram lá, no passado, no meio da floresta? Até quando essa política de segregação e até quando vão continuar ganhando dinheiro às custas da pobreza? Da segregação? Só quem já viveu no mato, empurrou uma canoa, passou fome, pode falar sobre isso. Vocês não estão acostumados a ter que matar carapanã no corpo todos os dias. Vocês vivem entre quatro paredes e protegidos, inclusive de bandidos e assaltantes. Mas acreditam que apenas nós é que temos que enfrentar a onça. Coisas que vocês não enfrentariam sozinhos. Com certeza vocês estariam com uma arma de fogo para se proteger. Mas por que apenas nós é que temos que ficar a própria pele e a própria sorte para enfrentar as intempéries de uma floresta? Porque apenas nós é que teremos um representante para falar por nós. Só podemos ter aquele que concorda com o sistema. E sabe por que é tão necessário? Por exemplo, eu acabei de fazer um teste. Eu comprei o cogumelo e estou com a nota fiscal. Enquanto nós falávamos, eu comprei o cogumelo para ter como prova de que sim, estão vendendo o cogumelo para um povo que já foi subjulgado e mantido refém de uma história que nos condena a viver em 1500. Não nos condenem mais a viver em 1500. Nós estamos preservando tudo para que alguém tenha a possibilidade de viver muito bem lá na Europa. Para que alguém tenha condição de viver de uma forma regalada enquanto nós matamos carapana no corpo. E ainda dizem para nós que essa, que apenas esse modo de vida é o único modo de vida, é o único meio que nós temos que preservar a nossa cultura que nós temos que continuar isolados para fazer a cultura viva. Mas quem fala isso não volta para as cavernas porque é um descendente dos homens das cavernas ou se não for descendente dos homens das cavernas pode ser descendente dos macacos. Esses mesmos homens que dizem que nós devemos viver isolados no meio do mato sem acesso a nada, a preservar uma cultura apenas para eles acharem bonito e ganharem dinheiro as nossas custas não sobem para viver em cima das árvores e nem tampouco voltam para as cavernas. Mas ganham dinheiro para nos subjugar e nos deixar esquecidos em 1500. Domina quem domina. Um povo que não domina a ciência e que não domina a tecnologia continuará sendo subjugado. Essa é a minha palavra. Obrigada.